Oi meninas, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é sobre o lançamento da Impala Revita Nail, que é um lançamento que vem exclusivamente para o tratamento e cuidado das nossas unhas e cutículas. Esse lançamento é composto por três bases com colorações diferentes, uma solução concentrada revitalizante e um óleo em gel. Eu vou começar mostrando para vocês a base Coral Light, que é essa que tem essa cor meio samãozinha, né? Coral. Essa base, ela é revitalizante, ela tem fibras de nylon, tá? Ela vem naquela linha que as empresas estão aderindo agora, de colocar fibra de nylon para ajudar a fortalecer. Só que essas fibras aqui da Impala são bem discretinhas, tá? Quando você passa na unha, você quase não percebe. E aí o que vai acontecer? Você não vai precisar cobrir isso com uma base niveladora. Então você vai passar essa base, vai aguardar secar um pouquinho e já vai poder esmaltar. E o que essa fibra de nylon vai fazer para a sua unha? Qual que é o benefício? Ela vai ajudar a que a sua unha descame menos, que fique mais difícil para quebrar, que a sua unha fique mais forte e que você consiga realizar tarefas do dia a dia sem quebrar. Olha só como que ela fica bem discretinha, quase não aparece, né? Na filmagem. Depois, nesse kit, tem também a Coral Switch, que é essa base rosinha. Ela tem um fundo rosadinho quando você passa na unha, mas não interfere na cor da sua esmaltação, tá? Olha lá, tem até o passo 1, que é a primeira coisa que você tem que fazer antes da esmaltação, é passar essa base. Ela também tem fibra, tá? Fibra de nylon, que vai ajudar a sua unha a ficar mais forte, você vai ter mais dificuldade para quebrar. Enfim, né? Aqueles benefícios que eu já falei todos eles para vocês. Olha só, eu passei, esperei secar um pouquinho e parece uma base normal. Nem parece que tenha fibra, tá? Mas ela tem, gente. E para fechar esse kit, aí tem a Branco Soft, que também é revitalizante, também tem a fibra de nylon. Uma coisa super legal, que as três bases possuem, é que todas elas têm extrato de bambu, né? Que fortalece, nutre e repara sua unha. Elas têm ácido hialurônico. E elas também têm o ácido glicólico, né? Que vai ajudar na renovação celular. Então, assim, as três bases. Independente da cor que você escolher passar naquele dia, as três têm esse benefício. Então, isso é garantia de unha fortalecida, de unha super bem tratada e acelera o crescimento das suas unhas. Depois, no passo dois, tem uma solução concentrada revitalizante. Essa tem a textura leve, é para você usar diariamente, usar no seu dia a dia. Tem um pincelzinho, ó, que parece um pincel de gloss. Ele facilita você passar. E quando você passa, esse pincelzinho já ajuda a diminuir a sua cutícula. Depois, você pode até passar o dedo em cima, como eu estou fazendo, para espalhar essa hidratação, tá? Isso vai auxiliar na resistência e no crescimento das suas unhas. Olha só, como a unha fica super hidratada. E para fechar, tem o RevitaNeil 3, que é um óleo em gel revitalizante. Gente, eu amei essa ideia, porque é um óleo em gel. Sua mão não fica toda melecada. Ele também tem ácido glicólico, óleo de rosa mosqueta, extrato de bambu e óleo de abacate, tá? Que vai nutrir, hidratar e reparar as suas unhas. Também tem um pincelzinho em formato de pincelzinho de gloss. É super fácil a aplicação. E da mesma forma, tá? À noite, você passa, faz a aplicação nas suas unhas, espalha com o pincel, termina de fazer essa hidratação com os dedos, né? Espalhar com os dedos e depois você já tá pronta. A sua hidratação noturna já tá prontinha. Você pode dormir e as suas unhas vão acordar hidratadas. Olha só o resultado, gente. Como que fica hidratada a cutícula e a unha. E esse é o resultado desses produtos. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não deixe de compartilhar essas dicas com as suas amigas. Se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito. Ative o sininho de notificações pra não perder nada. Muito obrigada por ficar comigo até aqui. Tá bom. Tchau. E aí